A CIDADE NO BRASIL Peraí, peraí. Hoje você vai com a Renê. A menina que não fala? É. Ela adora a canoa. Mas não é você o instrutor? Como é que eu vou? É só dizer oi. Ah, oi. Eu sou o Marcos. Por que ela tá sentada assim? Pra falar com você? Mas eu achei que ela não... Renê, você consegue. O quê? Então... E aí, Renê? 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 O quê que você quer fazer? Caramba. Tá, que tal a gente fazer umas manobras com a canoa? Depois te levo de volta. Você conhece a canadense? É só uma manobra modificada, não é tão legal. Que tal a força de poupa? É que nem a força de proa, mas com a parte de trás. Você tem que ter cuidado com a cruzada, porque você pode cair sem querer. Renê, cuidado! É melhor voltar pra margem. Tá bom, tá? Eu entendi. Renê, você quer fazer alguma coisa específica? Eu tenho que saber. Oh! Tá bom. Você quer descer aqui? Pra fazer? Mas nós... Caramba. Então não tem que... Você é engraçado. Tá, a gente pode... Você jura? A última vez. Eu sei onde isso vai dar um efeito bom. Beleza. Liga agora. O telefone. Gostou? É, eu também. É, um lugar legal pra vir quando as coisas ficam muito difíceis. Lá fora. É, você sabe. Tá, tá tudo bem. Renê, a gente só tá... Tudo bem, Renê. Não? Renê, o que você tá fazendo? Renê, cuidado com a canoa! Por que fez isso? Por que fez isso? Renê, Renê? Relaxa. Tá tudo bem. Por que tá tão agitada? Ah, não. Não! Desculpa, Renê. Vai, para de chorar. É só a gente... voltar pra canoa. É, eu também... Olha, Renê, eu não sei o que fazer. Estraguei tudo. Mas você também exagera, não acha? Foi mal. Tudo bem. Eu vou ficar sentado aqui e esperar até você me mostrar o que você quer. Eu vou ficar sentado aqui e esperar até você me mostrar o que você quer. Aí, tranquilo? Hora de voltar para o lago. Tchau, tchau. 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 Renê, funcionou! Hummm, hummm, hummm. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.